O que é o Forró? O mundo inteiro, já ganharam em São Paulo, são bicampeões brasileiros, fizeram turnê pela Europa, Croácia, estiveram em Paris, estiveram na Índia e estão aqui hoje mais uma vez prestigiando o aniversário do DJ Edu. Eu quero muitos aplausos para receber a coreografia nova, Fábio Reis e Marília Servi. Eu vou pegar você e tan, 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 eu vou morder você todinha. Eu vou pegar você e tan, 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 botar tapinha na bundinha. Você passa por mim, fingir que não me vê, eu fico aqui sonhando apaixonado por você. Que não olha pra mim, que nunca me dá bola, tô me acabando todo enquanto você rebola. Só anda perfumada, blusinha coladinha, marquinha de biquíni e sainha bem curtinha. E eu alucinado, louquinho de tesão, não sei o que fazer para ganhar seu coração. Mas se um dia você vacilar, e eu chegar bem perto de você, vou prender você na minha rede. Você vai ver o que é que eu vou fazer. Eu vou pegar você e tan, 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 eu vou morder você todinha. Eu vou pegar você e tan, 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 botar tapinha na bundinha. E eu vou pegar você e tan, 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 botar tapinha na bundinha. E eu vou pegar você e tan, 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 botar tapinha na bundinha. E é, aplausos! Fábio Reis e Marília Serg, referência absoluta em forró. Mais uma vez, prestigiando o aniversário do DJ Boon. Muito obrigado. Arrebentando no forró. Isso aí. E aí 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 Obrigado.